E aí pessoal, sejam bem-vindos, é mais um vídeo aqui no meu canal, e eu estarei resumindo o nível 1 das backrooms. Bom, eu fiz uma postagem e a maioria das pessoas disseram que queria mais vídeos de backrooms, então bora lá, demorei, mas bora lá. Nível 1, classe de dificuldade 1, seguro, protegido e presença mínima de entidades. O nível 1 é um grande e amplo armazém de pisos de concreto. Esse nível tem uma neblina baixa, que não se sabe a fonte dela, de onde ela surge. A neblina costuma entrar em condensação. Condensação? Cara, eu estudei isso há pouco tempo em ciências. É quando a água passa do estado gasoso, um líquido, gasoso para líquido, isso é condensação. Ou seja, essa neblina faz umas postas de água no nível inteiro, praticamente. Esse nível possui um constante fornecimento de água e eletricidade, o que é bem diferente do nível 0, né? Esse nível também é bem expansivo, pode ter corredores, pode ser elevadores. Bom, salas expansivas, salas grandes, isoladas. Caixas de suprimento aparecem e desaparecem aleatoriamente no nível. Né? Elas podem conter água de amêndo, podem ter, bom, coisas médicas para se medicar. E podem ter coisas também bem aleatórias, sem sentido, tipo, sei lá, seringas usadas. Vai entender, né? Essas de automóveis, vai entender, né, o que acontece nas backrooms. Podem ter ratos vivos, ratos mortos, enfim, um monte de coisas sem sentido, né? Quadros grotescos podem ser encontrados nas paredes e no chão dos níveis. Esse nível é bem estranho, cara, se dá pra pensar, tipo, nas caixas pode ter rato morto, pode ter paredes, tipo, sei lá. Tem quadros aleatórios jogados pelo nível, cara, que coisa estranha. Nesse nível, as luzes podem se apagarem, causando um apagão, praticamente. E quando isso acontecer, se você tiver com o item na sua mão e deixar um pouco ele distante, ele pode desaparecer simplesmente. Então, quando isso acontecer, eu acho que você deve manter o seu item bem perto de você. E quando se escurecer, muitas entidades podem aparecer. Na verdade, as entidades autostícias podem aparecer. Não sei se vai ser em grande número, mas eles aparecem quando a luz está apagada. Ou seja, quando a luz estiver apagada, você tem que tomar muito cuidado. Na verdade, raramente essas entidades atacam em grupos, como mais de uma. Outra coisa bem estranha que acontece é se, assim, pronto, você tá gravando um quadro, mas se você tirar a linha de visão direta com ele, ele pode mudar, simplesmente. Estranho, né, cara? O nível também abriga o T-Hub, que é um outro nível que talvez eu faça aqui no T-Hub. Colônias, nível 1. MEG, Grupo de Exploração Principal. Base Alpha. Essa é a primeira base principal do MEG. O MEG é tipo um governo das becas. É tipo um dos caras lá das becas. Bom, isso é assunto pra outro vídeo, mas eu assisti meu outro canal. PNTG, Depósito do Comerciante. Isso aqui é um grande complexo urbano. Possui cerca de 402 habitantes, é muita gente. O principal fornecedor de suprimentos para as pessoas que caíram no nível 1. Tanchonete do Tom. Isso aqui é administrado por Tom. Nossa, que surpresa, uau. Bom, ele é um Masterchef antes de entrar nas becas. Então, bom, ele fez bem que uma lanchonetezinha aqui no nível 1. Muitos alimentos em estoque lá. O povo lá é muito legal. Igual das outras bases. Entidades no nível 1. Bom, a Wiki não tá falando aqui. Mas eu acredito que quando elas se apagam, podem aparecer entidades lá. Mas eu acredito que podem surgir skin stealers, deathmoths, face links crianças. Então, eu não sei. Vou te ajudando, então. Entradas pro nível 1. Você pode fazer um noclip do nível 0 e parar aqui. Abrindo portas em diversos níveis, pode trazer pro nível 1 também. Tem muitas entradas, ele. Subir em uma das árvores do nível 11.1, pode te levar aqui também. Quer dizer, vai te levar aqui. No fim do quinto evento do nível 92, vai te trazer aqui. Letar o julgamento do reino nível 94, pode te trazer aqui. Eidas do nível 1. Bom, a guerra com qualquer corredor extenso, se eu não me engano, eles vão meio que ficando mais finos, né? Você vai te levar pro nível 2. Se eu não me engano, é isso, né? Entrar em buracos da parede vai te levar pro nível 19. Se você fazer o noclip nas pinturas, você vai parar no nível mais divertido da... Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E esse aqui é o nível... Eu fiz resumido, né? Porque o nome do quadro é resumido das becas. Até porque eu não sou especialista. E eu estou usando o celular. Então é isso, pessoal. Tchau! Tchau! Tchau!